Jovellix Pra fora Bomba Mas sem precisão Caio Sem nenhum perigo A bola vai embora Tá com medo dela, é? Mete a cabeça firme, Caio Exato, cabecinha Luicito Soares Bola enfiada Pra correr Gol Aberto o placar Jorginho Pra fora A bola passa perto Caio A marcação Tava muito próxima Gol Pênalti bem partido Ele mete no gol Vai puxando o ataque Pega o goleiro É escanteio Chance de passar a frente no placar Tá tudo igual O Atlético de Madrid O Atlético de Madrid vai chegando Pode fazer pra desempatar Gol Gol Grava Girro Puro tempo de reação Ele defende Faz milagre Cara a cara Caio Retoma Faça o perigo Pra fora Quase vem o empate Que chance Caio Vilani passou muito perto Fica na marcação 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 Obrigado.